Boa noite! O Som Brasil de hoje celebra um príncipe da música brasileira. Um cantor, compositor e violonista que como fino artesão vem cuidadosamente construindo a ponte entre o morro e o asfalto, entre o passado e o futuro do samba. Paulinho da Viola! Trama em segredo pelos planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração leviano Não sabe o que fez do meu A coração leviano Não sabe o que fez Tudo bem Laraiaraiaraiá 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 Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um caba, de um pandeiro ou de um camorim Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me carrega como nem fosse levar É ele quem me carrega como nem fosse levar E quanto mais remo mais res, pra nunca mais se acabar Essa viagem que faz, o mar em torno do mar Leva um recado, a quem me deu tanto de sabor Diz que eu vivo bem melhor assim, e que no passado eu fui Um sofredor, agora já não sou O que passou, passou Leva um recado, leva um recado A quem me deu tanto de sabor Diz que eu vivo bem melhor assim, e que no passado eu fui Um sofredor Layá, layá Layá, laia Layá, layá Layá, layá Se um dia, se um dia Meu coração for consultado Para saber se eu estou errado Será difícil negar Meu coração tem mania de amor Está bravo, porque o técnico perguntava assim Escuta, de quem é essa música? Eu falei, é minha, esse é o lá no estúdio, né? É minha, disse, mas como é seu nome? Paulo César, aí eles ficavam brincando Não, não, Paulo César, esse não é nome de sambista Arruma um outro nome Eu sei que dessa brincadeira, eu vi publicado Entendeu? Paulinho da Viola, né? Numa brincadeira, assim, do Zequete Junto com o Sérgio Cabral Que não sei o que eles arrumaram lá Que inventaram esse nome de Paulinho da Viola Eu sou a favor de volta As raízes, eu inclusive não gosto muito desse termo Raízes, sabe? Eu acho que as raízes são as pessoas E o samba também, toda a arte, toda a cultura é isso mesmo Tem a sua dinâmica própria E não vai ficar parado no tempo Largo a paixão Nas horas em que me atrevo E abro mão de desejos Botando meus pés no chão É só eu estar feliz Acende uma ilusão Quando percebe meu rosto As dores que não me fez Ah, meu pobre coração O amor é um segredo O amor é um segredo Chama ao vaiá de Manaceia Chama ao vaiá de Manaceia e Chico Santana E outros irmãos de samba Chama, chama, chama E qual é um dos Florentございます? Viva do Samba Viva do Samba Euba do Samba Viva do Samba Eu bem Viva do Samba Viva do Samba Viva do Samba Viva do Samba Viva da chama também Viva do Samba Tepa do samba, tepa do samba, tepa do samba, meu bem Tepa do samba